Bom dia, Deus vai te visitar nesta oração, as suas causas difíceis, impossíveis, você vai ter uma resposta em sua vida. Para Deus não há nada difícil, não há nada impossível, porque o Deus que nós servimos é o Deus criador dos céus e da terra. Se você está passando por situações difíceis, se você está passando por momentos que você não vê uma solução, Deus vai te dar uma resposta. Deus, Ele vai quebrar as cadeias que estão segurando as suas causas, em nome do Senhor Jesus. Fique até o final desta oração, para que você não perca a sua bênção. Antes de nós orarmos, antes de nós buscarmos a Deus em seu favor, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação. Que se encontra em Gênesis capítulo de número 18, a partir do versículo de número 13, que diz assim a palavra do Senhor. E disse o Senhor Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido, haveria coisa alguma difícil ao Senhor ao tempo determinado. Tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém e amém. Deus Todo-Poderoso, ao falar com Abraão, ao declarar para ele que ele ia ter um filho. Sara, fora da tenda, ouviu isto e riu, porque ela já estava na velhice. Ela já era idosa, já tinha passado o tempo de fertilidade. Abraão também já estava passado em idade. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele falou com Abraão, você vai ter um filho. Você vai receber uma bênção de mim. Você vai receber um filho, porque para mim não há nada impossível. Para Deus não tem nada difícil. Para Deus não há nada impossível. Então, quando nasceu Isaac, Abraão estava com 100 anos de idade. E Sara gerou Isaac com 91 anos de idade. Uma coisa impossível. Uma coisa difícil. Deus fez acontecer sobre a vida de Sara e Abraão. E do mesmo jeito que Deus trabalhou na causa difícil e impossível para os homens, para as pessoas, Deus, ele vai fazer sobre a tua vida. Do mesmo jeito que ele gerou Isaac, ele vai gerar um milagre sobre a tua causa difícil, sobre a tua causa impossível. Tudo que está te atrapalhando. Você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a tua vida. Você pode olhar para a situação e pelos seus olhos humanos olhar para aquilo e falar isso não tem jeito, isso é difícil, isso é impossível acontecer, isso já é ultrapassado para mim. Eu já estou velho, eu não consigo mais, eu já estou com idade, eu não consigo mais. Entenda do mesmo jeito que Deus trabalhou sobre a vida de Abraão. Diz Sara, ele vai trabalhar sobre a tua vida e vai fazer o milagre em nome do Senhor Jesus. Receba o milagre nesta manhã, neste dia. Receba o milagre nesta oração sobre a tua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque aqui embaixo, aqui nos comentários, o seu pedido de oração. Coloque a sua causa difícil, coloque a sua causa impossível, aquilo que você está precisando de Deus. Coloque aqui embaixo que Deus vai te dar uma resposta. Coloque aí o seu pedido de oração. Se você puder, feche os teus olhos. Coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta pessoa, entramos Deus em tua santíssima presença nesta oração. Pai, esta pessoa, Deus que está sofrendo ataques em sua vida. Esta pessoa, Deus que não sabe mais o que fazer com estas causas possíveis em sua vida. É uma causa difícil, é uma causa impossível, que há anos esta pessoa está precisando em sua vida. Deus que o Senhor vai liberando agora. Que o Senhor, ó Deus, vai tirando as travas agora. Que o Senhor, ó Pai, coloque por terra toda atrapalhação em nome do Senhor Jesus. Tudo que segura esta causa, tudo que está atrapalhando esta causa na vida desta pessoa. A causa na justiça que há anos não tem resposta. Em nome do Senhor Jesus, sai todo o mal, todo o impedimento, todo o grilhão. Em nome do Senhor Jesus, toda atrapalhação que não deixa com que esta pessoa receba a sua bênção, a sua causa. Sai agora, largue esta causa agora. No poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Pai, vai passando, Deus, sobre esta causa impossível na família. Sobre este casamento. Pai, que o Senhor vai colocando as coisas em ordem. E o Senhor, ó Deus, vai tirando, Pai, toda atrapalhação sobre a vida deste casal. Tudo que atrapalha, tudo que tem colocado brigas. Toda peleja dentro do casamento. Toda peleja dentro desta família. Que o Senhor, ó Deus, coloque por terra. Destrua, Pai, todo o impedimento do inimigo sobre esta família. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor derrame da Tua paz. Que o Senhor, ó Deus, derrame da Tua bênção. Que o Senhor, ó Pai, derrame do Teu manifesto. Que o Senhor, ó Deus, traga paz sobre a vida desta pessoa. Que ora, que está juntamente comigo em concordância. Que o Senhor, ó Deus, traga paz e refrigério para a alma desta pessoa. Que o Senhor, ó Deus, pegue em Suas mãos a cada pedido de oração. A cada pedido feito a Ti, ó Pai. A cada pedido, Deus entregue em Suas mãos com fé. Que o Senhor, ó Deus, vai trabalhando, Pai. Sobre cada pedido, sobre cada vida, sobre cada pessoa que anda sofrendo, Pai, com ataques do inimigo. Esta pessoa, Deus, que aqui nos comentários, Pai, está enfermo. Está com uma causa impossível. Uma doença incurável. Pai, que o Senhor, ó Deus, entre com a providência. Que o Senhor, ó Deus, vai dando a cura sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Pai, coloque esta doença por terra. Doença espiritual. Eu te repreendo agora. O teu tempo acabou. A tua atrapalhação na vida desta pessoa acabou. Em nome do Senhor Jesus. Doença, sai. Infermidade, vai embora. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, repreenda a Deus. A cada espírito imundo, a cada demônio que tem trabalhado sobre esta vida aqui nos comentários. Este demônio, Pai de Pombagília, de Zé Pilintra, que tem levado esta pessoa à prostituição, às drogas. Eu repreendo agora. Sai da vida deste homem. Sai da vida desta mulher. Em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, vai guardando a casa. Que o Senhor, ó Deus, vai guardando a família. Que o Senhor, ó Deus, vai trazendo paz sobre a vida desta pessoa que ora e busca juntamente comigo. Que o Senhor, ó Deus, traga, Pai, sobre a vida dela toda a resposta que ela espera em ti. Que o Senhor, ó Deus, libera todas as causas impossíveis, difíceis sobre a vida dela. Que o Teu Espírito Santo, Deus, traga a paz. Que o Teu Espírito Santo, Deus, traga alegria de volta. Que o Senhor, Deus, enxugue toda a lágrima. Que o Senhor, ó Deus, traga, Pai, um pensamento restaurado. Que o Senhor, ó Deus, dê uma vida para esta pessoa restaurada. Que esta pessoa, ó Pai, tenha alegria sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus. É isto que nós Te pedimos, Deus, e já Te agradecemos. Amém e amém. Deus Te visitou nesta oração. Deus, Ele passou com poder sobre a Tua causa, sobre a Tua vida. Não há nada difícil para Deus. Não há nada impossível para Deus. Se nós olharmos uma pessoa, uma mulher de 91 anos, dar a luz na nossa mente é impossível. Mas Deus, ó Senhor, fez isto. Deus também deu um filho para Abraão, já idoso, com 100 anos. Deus, Ele é poderoso para fazer um milagre difícil, impossível, sobre a Tua vida. E Ele já fez sobre a Tua causa. Creia e tome posse em nome do Senhor Jesus. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você ter a sua vida em paz. E a sua vida vai melhorar. Do seu nome estar escrito aqui neste canal, você vai ter cobertura espiritual. Você vai receber orações de intercessão todos os dias para a sua vida. E a sua vida vai melhorar. Deixe também um evangelista, um missionário. Deixe Deus te usar. Compartilhe esta oração com 12 pessoas, para que a Palavra de Deus se manifeste na vida daqueles que você ama, em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jefferson Anderson. Se você gostou desta oração, deixe o seu gostei. Até a próxima oração. Deus te abençoe.